Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a Lucy, para quem não me conhece. Gente, hoje eu estou gravando um vlog da minha rotina, do meu dia. Então, me acompanhem aí, tá? Que vocês vão gostar muito. Você que não é inscrito, se inscreva, tá? Você vai amar. E eu vou amar mais ainda ter você aqui comigo, tá? Então, vamos ao que interessa. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo de hoje. Olha como amanheceu minha cozinha, gente. Parece brincadeira, né? Todo dia tem bagunça. A louça amanheceu lavada, mas não está guardada. Tem tapioca na janela. Olha só, a frigideira está aqui, que eu fiz tapioca para a gata. Agora eu estou fervendo uma água, vou fazer um cafezinho para mim. Tomar, que estou com fome. E aí, vou limpar essa cozinha, né, gente? Hoje eu vou dar uma arrumada nessa casa. Deixar bem organizado. Aí eu vou fazer o vídeo para vocês, tá? Então, me acompanhem aí. Meu café hoje é requeijão com bolacha e café com leite, gente. Então, hoje eu estou comendo essas coisinhas aqui. E aí, eu vou fazer o vídeo. Muito gostosa essa bolacha, gente. Hum! Que requeijão! Uma delícia! Manteiga viação também. Eu gosto, gente. Tá muito bom. Tão frio que tá que a manteiga tá dura fora da geladeira, hein? Olha a bagunça que tá esse quartinho, gente. Aqui eu guardo as coisas, né, que eu não tô usando. Aqui tem dois colchões, tem mais um colchão de solteiro, são três colchões. Um colchão de casal, quando chega alguém, né, aí tem onde dormir. E tá aqui essa bagunça, gente. Então agora eu vou dar uma organizada aqui. Aí depois eu mostro pra vocês como que ficou, tá? Olha só como que tá. Amarrei todas as sacolinhas, gente, pra ficar mais fácil. Que aqui eu uso, né, pra pôr lixo na cozinha. Olha só, pra economizar, né, embalagem plástica. Isso aqui é bola. Deixa aí pras crianças brincar, né? Hoje, gente, eu vou arrumar os meus crochês. Esse aqui já tá pronto, ó. Depois eu mostro pra vocês. Aqui também tem bastante coisa pronta já, né? Aí depois eu mostro pra vocês. Ó, esses aqui tão prontos, pronto. Esse aqui tá pronto. Aqui tem linha, 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 linha. Aqui tem linha. E eu trouxe mais da sala. Eu vou organizar tudo aqui, gente. Porque hoje eu tenho que deixar essa casa arrumada. Deixar tudo organizado, que eu tô sozinha em casa, né? Tá aqui, gente, a bagunça. Agora eu vou arrumar tudinho e depois eu mostro pra vocês, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a vista da nossa casa. Tá vendo? A gente mora aqui em Sorocaba. Então dá pra ver, ó. Lá longe. Eu gosto muito daqui, gente. Amo. É muito gostoso e sossegado. A vizinhança é boa, tranquila. A gente não tem problema. Hoje eu tô colocando roupa pra lavar, gente. Então, hoje é dia. Hoje é dia de lavar a roupa. Né? Aí juntei todas as roupas e vou colocar pra bater aqui na minha máquina enquanto eu limpo a casa, tá? Essa brusa, gente, que tem esses enfeitinhos aqui, eu vou colocar ela dentro de uma fronha. Pra não soltar dentro da minha máquina, né? Porque se soltar dentro da máquina, danifica, né, a máquina. Então ela vai ser lavada dentro de uma fronha. Eu vou lavar a fronha e lavo ela aqui, ó. Tá vendo? Então a gente tem que bancar esperta pra não estragar as coisas que a gente tem, né? Pronto, gente. Já enchi a minha máquina, coloquei sabão amaciante. Só tô sem alvejante. Hoje à tarde eu vou comprar quando eu for no mercado. Aí tá aí minha roupa, né? Agora eu vou fechar a máquina e colocar pra bater. Agora vamos colocar pra funcionar essa belezinha. Vamos colocar no ciclo longo, gente. Que é pra lavar bem lavado. Reutilizar a água, que eu passo ela pro tanquinho. E lavo roupa que mancha lá no tanquinho, entendeu? Eu já separei. Aí aqui vamos colocar no pesado, no pesado. Que a máquina tá cheia. Então o ciclo aqui vai ser alto, né? Que tá cheio de roupa. E é isso aí, gente. Já está caindo a água lá, ó. No sabão em pó. E descendo. Então vamos deixar ela aqui. E eu vou fazer outra coisa. E hoje eu vou lavar o banheiro também, gente. Olha só a bagunça que tá aí. O espelho tá sujo. O vidro do box. O chão. Então eu vou lavar e vou deixar tudo limpinho. Olha como tá. E depois como que vai ficar, gente. Tá? Bem organizado. Vai ficar que eu vou deixar. Vai estar tirando os tapetes. Tirando o cesto de roupa. Estapete eu vou lavar, né? Vou lavar a roupa. Tirando o lixo. E aí eu já vou organizando tudo, né, gente? Então eu vou pegar a água aqui. Pra deixar a corretura. Tá? 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 Aqui já tá com a água, com o módio. Agora vamos pegar o sabão no pó. E aí eu vou pegar o cabelo. E aí eu vou pegar o sabão no pó aqui. Pronto, gente. Já coloquei o sabão no pó. Vamos deixar aqui. Vou colocar a embalagem. O sapão fora. Vou pegar a vassoura. Voltei. Então vamos pôr o pó, gente. Eu gosto de lavar com cloro, que fica bem limpo o banheiro. Então vamos usar uma esponja. E eu já vou começar passando aqui na tampa do vaso. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Já esfreguei o box, gente. Passei cloro, sabão em pó e sabonete nos vidros, pra ver se dá uma limpada. E nas paredes eu tô passando agora no chão, aí depois eu vou pro outro lado do box. Já joguei cloro com sabão, gente. Passei aqui no vidro também sabão em pó, cloro e passei sabonete. Pra tirar a gordura, sabonete é bom. Então agora eu vou enxaguar, esfreguei o chão. Tá vendo? Agora eu só enxago, ó. Não dá pra ver muito bem, né? Porque tá no sol, dá reflexo. Mas vai ficar top, gente. Então ficou assim, gente. Tudo arrumadinho. Tá lá. Tudo arrumadinho. Tava tudo bagunçado, né? Tá vendo? Coloquei o tapetinho aqui no chão. Coloquei mais papel ali. Tudo limpinho. Vem, ó. Aqui tem esses dois tapetes que a gente tomou banhinho em cima pra não cair. Então tá aí. Top. Ficou top, né? Então ficou assim, gente. O banheiro, olha só. Aqui eu lavei tudo, né? Arrumei aqui. Passei produto. Organizei tudo. Aí o vidro eu não sequei. Vou deixar secando sozinho, né? Porque tem outras coisas pra fazer. Então tá tudo lavadinho, gente. Coloquei um tapete. Limpo no chão. Então tá aí. Tudo organizado. Uma toalha limpa aqui pra gente secar a mão. Então tá aí. A parte do banheiro eu consegui fazer, tá? Agora vamos continuar fazendo outras coisas que tem bastante. Agora, gente. Tô varrendo aqui. E tá muito sujeito. Gente do céu. Não é fácil, né? Serviço de dona de casa. Aí eu coloquei. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o que eu faço aqui, ó, gente. A água da máquina, eu jogo ela pro tanquinho, ó. Pra bater tapete, bater roupa pesada. Que eu não tenho coragem de colocar na máquina. Aí eu bato aqui no tanquinho. Então eu faço isso. Ali eu deixei o tênis de molho, sandália. E aí eu vou lavando tudo, gente. Tá? Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tô fazendo hoje. Comprei essa batata doce. Eu tentei descascar esse abacaxi. Eita! Hoje eu vou descascar o abacaxi, hein, gente? Mas eu vou gravando tudo. Vocês vão gostar, tá? Aqui, gente, eu tô aproveitando a água do enxágue da máquina, né? Que tem amaciante pra passar aqui nos tapetes, ó. Pra enxaguar os tapetes. Pra economizar a água, né, gente? O planeta Terra precisa economizar a água. Então tá aí, ó. A máquina já tá jogando a água aqui. Aí só tem que fogar e eu já estendo tudo lá no varal. Lá vem os tênis também, ó. Ali tem os panos de limpeza que tá no cloro. E é isso aí, gente. Eu vou fazendo aqui. Então, vou fazendo, vou filmando pra vocês, tá? Já aproveitei, gente. Já joguei a água aqui, ó. Já lavei aqui também essa área. Essa lavanderia, né? Porque essa lavanderia, ela vai descer lá pra baixo, gente. Aqui a gente tem a casa. Aqui a casa é grande, né? Mas aí... A Maria Vitória, ela tá morando na casa de baixo. Mas aí ela já vai mudar pra casa dela. Ela deu uma reformada lá bem boa. Aí vai mudar pra dela, né? Aí vai sobrar espaço lá embaixo pra mim usar. Porque lá são mais dois quartos. Tem sala, cozinha, banheiro, lavanderia. Lá é grande. Aí eu vou usar minha lavanderia lá embaixo. Aí aqui fica só pra cozinha. Entendeu? A roupa já tá centrifugando. Aí eu já vou levar pro varal. Aí eu vou gravando tudo que eu fizer pra vocês hoje, tá? Eu comprei todas essas coisas que estão aqui. Agora chegou a hora do almoço. Eu vou nem citar nome por nome. Vou comer o gengibre. Mas eu vou tá falando pra vocês os valores. Gostei por purê, arroz e feijão. Gostei 350 reais. E vou tomar uma Pepsi. O que eu comprei que eu gostei mais de todas essas coisas... Tô morta de fome. Terminei de esterear a roupa agora. É a banana da terra, que eu amo muito. Gente, pensa que eu gosto muito dessa banana da terra. Ela é muito deliciosa. E esses dois marmitex também. Nossa, que marmitex gostoso. É muito bom mesmo. Esse aqui é lá no Taust, que a gente fez essas compras. E também, né? Da Noninho, que eu gosto muito. Eu amo da Noninho, gente. Pensa. Se tem uma coisa que eu gosto, eu acho que eu não deixei de ser criança ainda. Acredita? Eu ainda sou uma menina, né? Então é isso. E também essa pasta de amendoim, né? Com cacau. Ai, gente, pasta de amendoim com chocolate. É tudo de bom. Ela é zero açúcar. Então você pode comer assim sem estar com a consciência pesada, né? Porque não vai fazer mal. Porque eu já sou pré-diabética, acredita? Já tô com esse problema. Então todas essas comprinhas aqui com esses produtos de limpeza, deu 350 reais. Então essa foi a nossa compra. E aí a gente jantou essas marmitas, tá? E o meu marido não tava passando muito bem. Aí eu nem gravei a gente jantando. Porque ele tava ruim ontem. Chegou em casa com febre. Aí o que eu fiz? A gente jantou e eu já deixei ele ir pra cama dormir, dei um remédio pra ele e fiquei cuidando, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, gente, foi isso aí, tá? O meu marido passou mal, teve uma febre muito alta. Aí, eu não pude nem gravar o jantar da gente, né? Que eu ia gravar pra vocês. Ia gravar também os crochê que eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo, pra esse aqui não ficar muito longo. Aí, peço desculpa pra vocês, tá? Porque como eu tô gravando a rotina do meu dia e teve esse imprevisto dele ficar doente, então, eu também vou contar pra vocês o que aconteceu, tá? Então, ele ficou com uma febre muito alta, ele não se cobre, que ele não sente frio, acredita? E quando ele tem febre, assim, ele se cobre com dois cobertores. Mesmo dando calor, ele se cobre com os cobertores e não consegue aguentar o frio. Aí, eu fiquei cuidando dele, fiquei dando atenção, tá? Então, fica aí, tá? Esse foi a minha rotina de hoje. E aí, no próximo vídeo, eu gravo pra vocês os meus crochê, tá bom? Então, um abraço, gente. Amei, tá? Dividir o meu dia com vocês. Beijo, Dalu. Acompanhar o meu dia a dia. E eu vou amar ter você aqui junto comigo, tá bom? Então, fica aí, gente. Beijo, Daluci. Fui.